O Serviço da Endocrinologia e Diabetes do Hospital Brasília de Horta, desde sempre, que tem uma consulta de diabetes, que funciona diariamente, de segunda à sexta-feira, das oito da manhã às 20, em que seguimos pessoas com diabetes tipo 2, ou seja, aquela diabetes que normalmente surge mais tarde na vida e que resulta de maus artes alimentares, muitas vezes herdada e consequência do sedentarismo, mas sobretudo estamos muito vocacionados para o seguimento de pessoas com diabetes tipo 1, que têm uma fisiopatologia completamente diferente da diabetes tipo 2, que é um tipo de diabetes que surge na sequência de uma doença autoimune em que existe uma destruição do pâncreas e, portanto, essas pessoas precisam de fazer insulinoterapia logo desde o início do diagnóstico. E, como tal, nós, o Serviço da Endocrinologia e da pessoa que utiliza Raimundo, que está à frente e que coordena as bombas, sobretanto o centro, quer a nível das crianças, quer a nível dos adultos, fazemos este seguimento, mas não esquecer que é no âmbito de uma equipa multidisciplinar, extremamente importante para conseguimos atingir os nossos objetivos. Quando falamos de diabetes, estamos a falar de uma doença crónica e que vai acompanhar a pessoa com diabetes ao longo de toda a vida e, portanto, devemos ser positivos, devemos explicar a fisiopatologia da doença, explicar como é que é importante o seu controle e, com base desta equipa multidisciplinar, com a enfermagem, com o nutricionista e com a consulta médica, fazendo ajustes terapêuticos, seja com antidiabéticos orais, no caso de diabetes tipo 2 e insulina, se necessário, ou com insulinoterapia, seja com bomba ou com injeções múltiplas, utilizando cada vez mais as novas tecnologias, a neutralização contínua da glicemia, conseguimos que as nossas pessoas com diabetes tipo 1, que tenham um bom controle metabólico e façam a sua vida igual, que é isso que nós pretendemos, igual a uma pessoa que não tenha diabetes e que não se sinta discriminada, ou seja, temos que ver diabetes pelo seu lado positivo, dar imputos positivos aos doentes e, sobretudo, ter uma equipa unida, poesa, que consiga, que consiga, que uma doença que vai acompanhar a pessoa ao longo da vida toda, que não seja uma maçada, mas que faça parte da vida dessa pessoa e não o contrário, porque às vezes assistimos a situações em que os doentes vivem para a diabetes e não é essa a nossa mensagem, é a pessoa ser feliz tendo uma doença crónica.